Retro, what the fuck is this? Making money with this rap shit, sabes que a caneta só desliza Já não escrevo há uns seis anos, meu processo é alvo de prodiga Os tweets dizem que sou visionário, tão visionário dói uma vista Top 6, meu Deus, tirei lei e liso dessa lista Bitch, o trono é meu, não peço conselhos, um gajo só falar com Deus Não acredito que alguém é em cima de mim, tipo só um ateu Nova bitch faz TikToks, dizem que lei liso e não cresceu 10 milhões até os 35, olá Marginal, fechou, deal com brinco e a olá A polícia me ama mesmo, o goof, eu dou gás Meu app zangou, corta, deu um verso, a mim não deu gás, isso é um fato Bad bitch no cubico, faz tudo para ter o meu filho Sou uma lenda por causa do Dinho É verão, o fato tem que ser do Linho Puta é fly, já saiu do Ninho Teu squad só tá envelhecer Uma squad envelhece tipo vinho Uma squad envelhece tipo... Red bitch no cubico, faz tudo para ter o meu filho Sou uma lenda por causa do Dinho É verão, o fato tem que ser do Linho Puta é fly, já saiu do Ninho Teu squad só tá envelhecer Uma squad envelhece tipo vinho Uma squad envelhece tipo... Retro... What the fuck is this?